Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e veja Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura, recebe a unção Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação Uh, uh, uh